Fala filhos, Let's Together, mais um review na Moto Sprint. Hoje a gente vai fazer um pouco casual, casual. Sabe aquela linha para você usar dia a dia? Às vezes você não tem moto, mas é um amante, gosta de usar roupas ou artigos de moto? Esse review é exatamente isso. A gente trouxe alguns modelos de tênis, tem uma calça que eu estou vestido e um moletom top da Open Stars. Acompanha! Antes de mostrar cada tênis, eu resolvi provar o moletom, porque eu achei ele sensacional. Vestiu luxo. Curtiu? Me embelezou, né? Tecido mexe no pescoço. Olha as costas. Esse é aquele que vai fazer o caminho de casa sozinho, tal. Sabe aquela coisa assim que você vai usar todo dia? Meu, gostei. Casual, casual. A calça também, com proteção em EVA na lateral e no joelho. Esse é um modelo de calça que já vem com esses protetores. Eu estou vestindo uma para você como fica. Então, às vezes o pessoal também usa a calça jeans e usa aquela joelhinha por fora, tal. Que é legal, é importante proteção. Nesse modelo, você já tem ele interno. Então, é uma calça opção aí pra você usar, tá protegido e aparentemente fora da moto você tá com uma calça jeans. Tênis da Inési, um modelo que lembra muito aquele estilo de skate, aquele estilo mais urban, bonito. Você tem um refletivo no calcanhar. Essa proteção em cima do couro de camurça, que auxilia também na troca de marcha, dá um grip. Impermeável e esse estilo sujo dele faz parte do conjunto. Porque é zero, mas lembra mais aquele modelo dia a dia, cotidiano. A sola tá zero. Bonito o tênis. Show de bola. Proteção na tíbia e na fíbula. Eu não sei se a ordem dos outros é essa, mas nos dois pontos aqui. Tênis da Puma. Você vê que aqui já é um estilo, um design arrojado. Quase todo tênis em sanfona. Isso aqui ajuda bastante na mobilidade. Não tem cadarço, zíper e velcro. Proteção no calcanhar em carbono. Faz a volta. Deixa bem resistente essa parte. Calcanhar em alumínio, onde encaixa bem na pedaleira. Solado com bom grip. Tênis bem bacana. Tem também no outro lado, vamos dizer, um coxoado assim. Pra proteção. Forma. Coro Piano Fiore. O tecido drystar interno. Então é uma bota impermeável. Antibacteriano. Você tem esse slider, que é um protetor. E ajuda também no deslize, não é eventual queda. Esse reforço aqui, antitorção. Solado, vulcanizado e bem próximo a de uma bota. Aqui você tem uma espécie de bota tênis, vamos dizer assim. Exo Star, um tênis em camurça. Com reforço, mudança de marcha e não esgarçar o tecido. Velcro e cadarço. Proteção na fíbula e tíbia. Em carbono. Refletivo. Na lateral. Tem também essa parte, que é o mesmo reforço aqui em cima. Na lateral do tênis. Às vezes, uma curva pode pegar, alguma coisinha. Então tem um reforço a mais aqui também. O solado, desenhado para um bom grip. Tênis, bacana. Olha como veste legal. A calça, o tênis, o moletom. Você vê que a calça, apesar de todas as proteções, não fica aquela coisa... Né? Olha. Tênis, bacana. As proteções. Tá chique pra ir a qualquer lugar, em qualquer momento. Eu vesti o modelo do Puma Preto, que é outra opção de cor. No caso aqui, é tipo matar dois ratos com um queijo só. Porque eu esqueci o nome da armadilha que eu uso, olha lá. Olha como é que fica. Olha. Bonito. Forma. Lembrando que você pode fazer a barra da calça, tá? Porque o manequê é um pouco baixo. Louca essa aqui, hein? Por último, não menos importante, Exostar. O modelo destaca mais o preto por ser camussa. Fica bonito. Concluindo mais um review. Nesse caso, não vai ter muita comparação, porque eu trouxe itens aqui pra você usar no seu cotidiano. E você necessariamente não precisa ter uma moto pra comprar esse moletom. Você gosta dele, vai lá, usa. Ah, eu gostei desse tênis aqui, da Inésia, que tem proteções pra usar na moto, impermeável. Só que eu quero usar pra sair. Então são itens e produtos que existem, que eu falo, pô, entra no site, acessa. Você vai por causa daquele produto, mas você pode achar outra coisa. Assim como vários que tem aqui na loja. Espero que você tenha gostado e aguardo o próximo review. Let's together.